Em meio às flores Secas em um campo aberto Existe um deserto No peito da multidão Onde há canção Que toca é o silêncio A alma segura Nas mãos da solidão Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus me vier em você Retorne o rei em majestade Todos joelhos ao chão Ante o nome do Senhor Eis o reino esperado Justiça, alegria e paz Divina Heavessão Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei O sangue imerso em nuvens negras O suor virou sangue O manso teve a visão Na sertão surgiam oásis Mas a sede da um ar Vindava com o coração Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus vive em você Resolve o Rei em majestade Todo joelho ao chão Cante o nome do Senhor Eis o reino esperado Justiça, alegria e paz Divina redenção Divina redenção Divina redenção Divina redenção Amém.